Não fala morda que é um barulho no colo com barra A intensa com meus maus No estúdio tá chapada, carburando a blá Ela liga no iPhone dizendo que é meu fó Oh my God, I love this feeling Você sabe que eu não tenho tempo Então não fala morda que é um barulho no colo Não fala morda que é um barulho no colo com barra A intensa com meus maus No estúdio tá chapada, carburando a blá Ela liga no iPhone dizendo que é meu fó Não entra morda que é um barulho no colo com barra Mano, você é pro Você é um frustrado e todo mundo só Mano, quem sabe sabe que eu te dei uma pá de blá Ela foge com as amiga pra ir no meu show Não fala morda que é um barulho no colo com barra Não entra morda que é meu fó Não entra morda que é meu fó Não entra morda que é meu fó Agora ela tá carente Mando mensagem com a foto saliente Falou pra eu colar mina, não vai dar Eu tô com a sua amiga, outro dia vou encostar Essa sua amiga ela sempre tá rendendo Ela senta na minha pica como se fosse um pula-pula Esses boys de condomínio eu não arranja nada Se brota na quebrada vai voltar sem um dente Esses boysinho cheio de vivência a frente SP Zona Sul eu te mostro que é vivência Me na rede pra mim porque eu sou real Eu sou da tudo Deus mano, eu sou abençoado Essa vadia me trata tão diferente Manda mensagem todo dia na DM Ela é minha fã Agora ela tá carente Manda mensagem com a foto saliente Na rola mal da gay Mano, não coloca um bar Não me causa com meus mano No estúdio eu tô chapando Cabo rodando uma blam Ela liga no motoral dizendo que é fã Mano, quem sabe sabe que eu te dei uma pá de bola Mas se brota na minha frente vai ser uma pá de som Ei, não fala mal da gay Mano, não coloca um boy Não me causa com meus mano No estúdio eu tô chapando Cabo rodando uma blam Ela liga no iPhone dizendo que é minha fã Ei, não fala mal da gay Mano, não coloca um boy Não me causa com meus mano No estúdio eu tô chapando Cabo rodando uma blam Ela liga no motoral dizendo que é fã Mano, quem sabe sabe que eu te dei uma pá de bola Mas se brota na minha frente vai ser uma pá de som Tchau 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 Tchau